o pessoal vamos de Ada agora no fim de tarde vocês vejam que a Ada ela insiste em transitar pela banda superior do canal de Keltner deixa até aumentar aqui a a nossa estrutura aqui olha aqui vocês vejam que a Adela tá transitando na banda superior do canal de Keltner e na projeção de 26 períodos a nebulosidade está ficando grossa e está está a espessura tá engrossando na coloração esverdeada o que vai representar lá na frente um forte suporte para Ada o papel ainda transita por cima do setor vermelho da nuvem de shimoku quando iniciar o trânsito por cima do setor verde vocês vão perceber essa repulsão magnética como aconteceu aqui ó e que a Ada vai concluir essa pernada impulsiva rumo ao topo dessa nossa canaleta virtual de alta em 2.10 2.11 vocês percebam que a Adela transpassou de baixo para cima média móvel de 200 períodos e agora ela fica ali cedendo a força gravitacional da nuvem da própria mm200 ela não consegue mais cruzar de cima para baixo a mm200 em que pese a nuvem de shimoku atrair o preço durante esse trânsito por cima do setor vermelho quando terminar esse trânsito por cima do setor vermelho o que vai acontecer em 8 barras de duas horas daqui a 16 horas vocês vão perceber que o papel vai dar uma vai se libertar ouvir o viés de alta é confirmado pelo Trix que tá aqui fixado já no segundo quadrante da banda superior da métrica então pessoal fica esse registro da Ada da Cardano que mantém e confirma o seu viés de alta com o papel já tendo cruzado de baixo para cima a mm200 eu tinha reportado ontem que o papel ia ia cruzar já na segunda ou a terceira tentativa é de cruzamento de baixo para cima a de um papel um ativo de altíssima octanagem e vocês vejam que ela não teve problema nenhum de transpassar de baixo para cima a média móvel de 200 períodos agora a próxima resistência relevante da Ada seria esse topo aqui em 1.83 rompendo vai buscar essa zona congestional aqui que tá em ver aqui o 2.12 2.10 aqui que que foi uma região de suporte e resistência também quando ela congestionou por aqui tá bom pessoal fica esse registro da Ada de fim de tarde qualquer movimentação mais brusca do mercado eu volto a reportar e quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço